Tem 12 processos, 48.500, 66, 96, 2010, 53. Recurso administrativo interposto pela empresa Cocal, Termoelétrica e SA, em face do despacho 668 de 2011, emitido pela Superintendência de Estudos do Mercado, a SEM, que negou provimento aos pleitos de afastamento do tratamento e da precificação para a indisponibilidade prevista nos contratos de compra de energia do ambiente regulado, na modalidade de disponibilidade, CCAR, e disponibilidades celebradas pela referida empresa no âmbito do primeiro leilão de energia nova, o edital de leilão número 2, de 2005, Anel, bem como o cancelamento das penalidades aplicadas decorrentes dos referidos contratos. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tio Fino, informe que há pedido de sustentação oral. A empresa Cocal, autorizada a explorar a UTE Cocal, na condição de produtor independente de energia elétrica, participou do primeiro leilão do ambiente de contratação regulada, realizada em 16 de dezembro de 2005, nos termos do edital do leilão 002-2005. Na ocasião, comercializou 19 MW médio, sendo 10 MW no produto com início de suprimento em 1º de janeiro de 2008, e 9 MW no produto com início em 1º de janeiro de 2009. Ato contínuo, celebrou com as distribuidoras, participantes do leilão, contratos de compra de energia no ambiente regulado, a modalidade de disponibilidade. Posteriormente, já em operação comercial, a Cocal protocolou correspondência, por meio da qual informou que a garantia física da UTE Cocal havia sido reduzida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para 18,732 MW médios, em razão da indisponibilidade de geração da usina, ocasionada por diversas ocorrências. Adicionalmente, a Cocal requeriu, entre outras, a concessão de medida cautelar para que a ANEL determinasse a CCR, a suspensão da contabilização e aplicação de penalidade prevista na cláusula 14 do CCR de disponibilidade, até que fosse analisado seu pleito de afastamento do tratamento e da precificação para indisponibilidade prevista no CCR de disponibilidade e cancelamento das penalidades aplicadas decorrentes da referida dos contratos. Por meio do despacho 3.812, 2010, o pedido a cautelatório foi negado, conforme consta do despacho 3.812. No caso, expedido pelo diretor-geral. Após analisar o assunto, a SEM resolveu negar provimento aos pleitos da Cocal, conforme consta do despacho 6.812, de 17 de fevereiro de 2011. Em face da mencionada decisão da SEM, a Cocal interpôs recursos administrativos em 3 de março de 2011, com pedido de efeito suspensivo. Em síntese, a Cocal argumentou que a sistemática de aplicação da penalidade da cláusula 14 para geradores e vendedores do primeiro leilão não é isonômico em relação àqueles que participaram dos leilões subsequentes. Também alega que, não obstante sejam leilões distintos, as condições de participação e características da contratação são as mesmas. Todas são geradores que celebram contratos na modalidade de disponibilidade e que a ANEL reconheceu que existia uma distorção ao modificar a regra contratual da aplicação de penalidade por indisponibilidade nos leilões subsequentes. Sustentou ainda que houve violação dos princípios da retoração de norma mais benéfica da proporcionalidade e da razoabilidade. O pedido de efeito suspensivo não foi acolhido, conforme consta o despacho 1097, de março de 2011. Instada a se manifestar sob o recurso, a Procuradoria Geral lavrou o parecer 498-2011, por meio do qual opinou pelo seu conhecimento e improvimento. Segundo a PGE, os pleitos da recorrente violam os contratos subscritos pela empresa e as regras do leilão, e que a evolução regulatória que importe em novas clausas do CCAR não autoriza sua inclusão automática em contratos ou outros decorrentes de competições específicas, no caso do leilão lá de 2005. É o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Tavi Waltenberg, representando a COCAL Termoelétrica a presidenciar. Senhor Diretor-Geral, senhores diretores, Procurador-Geral, Secretário-Geral, senhoras e senhores, Como visto pelo relatório apresentado pelo Dr. Romeu, nós temos aqui um recurso aparelhado pela COCAL. Em termos fáticos, trata-se de uma usina termoelétrica, a Biomassa, que participou do primeiro leilão de energia nova, vendendo, comercializando 19 megawatts médios. Originalmente, a sua garantia física era de 19,3 megawatts médios. Todavia, depois do início da operação, em função de fatores alheios à sua vontade, a garantia física foi reduzida para 18,7 megawatts médios. Isso caracterizou uma indisponibilidade parcial. Ora, o contrato resultante daquele leilão previa, para essa hipótese de indisponibilidade parcial, que o gerador fizesse a reposição do seu lastro por duas alternativas, ou com energia própria ou com compra de energia de terceiro, desde que, do mesmo submercado e de aproveitamentos que tivesse participado do mesmo leilão ou de leilões posteriores. Na medida em que houve uma redução da garantia física do empreendimento, evidente que o empreendedor não poderia se utilizar da primeira alternativa, de suprir aquela falta de lastro com energia própria. Só lhe restava a segunda alternativa, mediante compra de energia de terceiro. Todavia, com relação a esta alternativa, há um paradoxo inscrito nas cláusulas deste contrato. Ele prevê que, a despeito da compra de energia de terceiro, o agente ficaria submetido às disposições da cláusula 14. As disposições da cláusula 14 prevêem uma penalidade para a hipótese de ressarcimento por energia não entregue. Então, vejam bem, o agente compra a energia de terceiros, que é uma das alternativas apresentadas pelo contrato e pela legislação, e, no entanto, se submete a um ressarcimento por energia não entregue, tendo entregue a energia de terceiro. Mais do que isso, a cláusula 14 prevê que esse ressarcimento seria valorado pelo PLD máximo, ou seja, agrava a penalidade, agrava o ressarcimento a ser, o dito ressarcimento por energia não entregue, a ser pago pelo agente que comprou energia de terceiro e que a entregou. Portanto, nós temos aqui um caso paradoxal de punição mesmo com o cumprimento da obrigação contratual. A próxima, por favor. Ora, se isso choca a visão do leigo, mais ainda a análise jurídica e nos recursos que apresentou, nos arrasoados que apresentou perante esta casa, a COCAL indicou que essas normas do CCR transgrediam diversos princípios constitucionais, legais, administrativos e contratuais. Essa norma transgride as disposições da Lei 10.848 e do seu Decreto Regulamentar, o 5.163, que prevê a compra de energia de terceiros como uma das alternativas regulares de recomposição de laço de gerador, juntamente com a geração própria. A legislação não prevê que essa seria uma alternativa espúria, que poderia ser utilizada, porém seria punida. Não. É uma alternativa regular. Na medida em que as cláusulas do CCR punem essa alternativa, elas agridem o princípio da legalidade. Mais ainda, fica evidente que não há razoabilidade em se prever a possibilidade da compra de energia de terceiros, entrega dessa energia, portanto, cumprimento da obrigação contratual e ainda assim se aplicar uma penalidade pesadíssima, transgredindo, portanto, o princípio da razoabilidade. A previsão de que deve ser utilizada, para tanto, o PLID máximo vai contra o princípio da razoabilidade, a COCAL preparou e apresentou, consta nos autos, um estudo comparativo entre as penalidades que sofreu, com base no PLD máximo, da ordem de R$ 2,8 milhões em dois anos, cotejou com qual seria a penalidade, se aplicável o PLD médio, que foi adotado nos leilões seguintes. Cairia de R$ 2,8 milhões para R$ 280 mil, exatamente um décimo. Portanto, claramente, não há proporcionalidade. As normas agridem o princípio da proporcionalidade. E também agridem o princípio da função social do contrato, que não é, jamais será, causar a ruína da parte contratual, que, incidindo numa inadimplência, se preocupa e é diligente em sanar essa inadimplência. Pois bem, diante de todas essas inconstitucionalidades e ilegalidades, entende a COCAL que essas normas do CCR são nulas e devem ser declaradas nulas. Próxima, por favor. Ora, se elas são nulas, que normas aplicar? Nós verificamos em que? Que em todos os leilões seguintes, a partir do segundo leilão de energia nova, com base nessa dicção diplomática adotada pela ANEL de evolução regulatória, foi alterada aquela condição, foi afastada aquela condição absurda. E foi dito expressamente que a diminuição da garantia física, que ocorreu no caso da COCAL, já constitui penalidade suficiente, o que significa, a contrário senso, que a incidência da cláusula 14 era exorbitante, era exagerada, confirmando a análise feita. Por essa razão, em todos os leilões seguintes, a cláusula 14 foi mitigada ou foi afastada. Face a esse histórico normativo, a COCAL formulou o pedido de aplicação, ao seu caso, das normas dos leilões seguintes, com base no princípio da retroação da norma posterior mais benéfica, com base no princípio da isonomia. Lembrando que o princípio da retroação da norma posterior mais benéfica, tem sede constitucional, endereçado ao campo penal, mas que pacificamente é considerado, pela doutrina e pela jurisprudência, como aplicável também ao campo do direito administrativo sancionatório, aliás, como foi verificado no debate, havido há pouco no caso da CEMIG, Relatoria do Dr. Julião, em que foi reconhecida a incidência deste princípio. Pois bem, senhores, o fulcro da questão envolve uma ampla discussão sobre princípios jurídicos, constitucionais e legais. E se respalda também na jurisprudência administrativa desta Casa. Próxima, por favor. Nós coletamos aqui três precedentes em que a ANEL já atendeu o que é aqui solicitado. No primeiro precedente, foi decidida a retroação de regra punitiva mais benéfica relativa a lastro, processo da relatoria da ex-diretora, juíza Campanher. O segundo caso foi uma decisão da Superintendência de Estudos de Mercado, em que deu pelo afastamento de cláusula de CCR relativa à reposição de lastro, porque entendeu que ela era ex-orbitante, entendeu que ela era impraticável. Vejam bem, a mesma Superintendência que, neste caso, disse não ter competência para afastar a norma contratual. E o terceiro caso, da Relatoria do Dr. Edivaldo, em que a diretoria deu pela retroação de regra de cessão de energia do terceiro LER, leilão de energia de reserva, para ser aplicável aos participantes do primeiro LER. Então, nós temos todo um conjunto principiológico, sinalizando no sentido da decisão pleiteada do pleito formulado. E temos toda a jurisprudência administrativa que a Resolução Normativa, ANEL 273, determina o prestígio. No entanto, nós enfrentamos duas análises parciais, neste caso. Uma análise feita pela SEM e outra análise feita pela Dota Procuradoria Federal, junto a esta Casa. Ambas análises se limitaram apenas a cotejar o princípio da isonomia com o princípio da vinculação edital. Nós sabemos que o princípio da vinculação edital também tem sede constitucional ilegal e tem que ser observado. Porém, neste caso, o cotejo que se exigia não era só do princípio da vinculação edital com o princípio da isonomia, esse é importante, mas com todos os outros princípios levantados. E nós sabemos, e a Procuradoria Federal da ANEL já prestigiou esse entendimento, de que quando há aparente conflito entre princípios normativos, princípios constitucionais e princípios legais, um não vence o outro, um não afasta o outro. Tem-se que procurar a compatibilização entre os princípios aparentemente contraditórios. E não há dúvida nenhuma de que, neste caso, não há de prevalecer um princípio que sugere a manutenção de uma norma absurda, a manutenção de uma norma que transgrite uma coleção de princípios constitucionais e legais. Nesse sentido, na medida em que as análises feitas foram parciais, entende-se que há afronta ao princípio do devido processo legal e ao princípio do contraditório e do direito de defesa. Por essa razão, face à manifestação da Procuradoria Geral da ANEL, a COCAL apresentou em 28 de outubro de 2011 um memorial apontando as múltiplas e graves omissões ocorridas e pedindo a reapreciação da matéria pela superintendência e pela Procuradoria, sob risco de caracterização de cerceamento de direito de defesa. E aqui cabe dizer, doutor Romeu, que nos causou estranheza que essa solicitação de reapreciação não tenha sido acolhida pelo senhor. Aliás, nos causou estranheza também que mesmo o memorial apresentado a tempo, há mais de três meses, não tenha sido mencionado no seu relatório. Merecia ser o item 14 do seu relatório. Próximo, por favor. Com base nesses fundamentos, em toda essa principiologia, com base nesses precedentes desta casa e pleiteando uma análise completa dos seus argumentos, é que a COCAL espera que esta casa acolha os seus pedidos de afastamento daquele tratamento previsto no CCR do primeiro LEM, a anulação das penalidades aplicadas com base neste contrato e das penalidades aplicadas pela CCE por ausência de lastro e a recontabilização da energia em todo o período com o devido estorno dos valores pagos. Muito obrigado. Procuradoria. A análise da Procuradoria, conforme se depende do relatório e da sustentação oral, foi feita por meio do parecer 498 de 2011 e, de fato, é forçoso reconhecer que a Procuradoria, ao analisar o caso, cotejou as razões recursais à luz do instrumento convocatório e dos princípios que norteiam o procedimento de escolha daqueles que contratam com a administração e as regras previstas no artigo 3º do 8666. É de se considerar que, ao ver da Procuradoria, ainda que não tenha tido a oportunidade de ter as razões manifestadas em memoriais reavaliadas pela Procuradoria ou pela Superintendência de Estudos de Mercado, não há cerceamento de defesa em face da oportunidade de sua apreciação por este colegiado autoridade competente para a apreciação do recurso, de forma que entendemos que, sob o ponto de vista processual, pode o colegiado, apreciando as razões trazidas da tribuna e apontadas no relatório, apreciar o caso. Forçoso reconhecer que a análise da Procuradoria, de fato, não alcançou todos os elementos, coisa que tentarei fazer na presente sessão. De fato, os precedentes invocados da tribuna são compartilhados pela Procuradoria no que tange à tese da aplicação retroativa da lei penal mais benéfica. Ocorre que, no caso dos autos, discorda da recorrente à Procuradoria quanto ao entendimento da nulidade da cláusula contratual que estabelece uma cláusula penal no CCAR precificada e conhecida pelos licitantes no momento do leilão 2 de 2005. Portanto, entendo que há respaldo para a administração na minuta do contrato de comercialização de energia, contrato esse um anexo ao edital, portanto, que integra o edital, prever cláusula penal com a sanção ali estabelecida, ponderada pelo PLD máximo e não pelo PLD médio, como veio a ser, a restar consignado nos editais futuros. A divergência da Procuradoria com a recorrente se dá naquilo que se invoca os precedentes adotados por esse colegiado da retração da norma penal mais benéfica e também do aperfeiçoamento regulatório que permitiu, por exemplo, a cessão de energia no LER de 2008, quando não tinha essa regra de cessão que veio a acontecer nos editais futuros por meio de editamento contratual. A ver da Procuradoria é o que remanesce a apreciação deste colegiado, podendo fazer aplicar um regime estatutário superveniente àquele previsto no contrato anterior, dependeria de seu editamento no contrato do CCAR, como foi feito nos dois precedentes aqui citados, no despacho 4248, na questão do lastro e da cessão de energia, da mesma forma ocorreu. Nesse sentido, não havendo o aditamento ao contrato de compra e venda de energia, possibilidade é esta que fica ao crivo do colegiado, e valendo-me do instrumento convocatório com o seu edital consignado desde a abertura do certame, eu mantenho a opinião constante do parecer 498-2011, pelo não provimento do recurso. Inicialmente, ressalta-se que o edital é instrumento pelo qual são divulgadas as regras a serem aplicadas em determinada licitação, e a administração pública encontra-se vinculada a seus termos, conforme determina o artigo 41 da Lei 8666, de 93. Lá diz o artigo 41 dessa lei que a administração não pode descumprir as normas e as condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Sobre o assunto, a PGE destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza que o poder discricionário da administração esgota-se com a elaboração do edital de licitação. Assim, uma vez publicado, o edital traduz em uma verdadeira lei que não pode ser desrespeitada pelos administradores e administrados. Os pleitos da COCAL e a impossibilidade de acatá-los. Então, a COCAL entende ser possível a aplicação do módulo 3, contrato das regras de comercialização versão 2010, conforme a resolução normativa 385-2009, ainda que em descumprimento com as regras do leilão que participou. Sustenta ainda que o critério de precificação da indisponibilidade prevista na subclausia 14.2 do contrato deve ser afastado de forma que eventual penalidade seja precificada ao PLD médio e não ao PLD máximo. Para melhor compreensão dos pleitos da recorrente, encontram-se a seguir reproduzidas as subclausias relacionadas no CCAR. Primeiro, leilão de energia nova. Então, a 5.5, que é a indisponibilidade da usina em valor superior aos de referência, utilizadas no cálculo da garantia física da usina, sujeita ao vendedor, as penalidades estabelecidas na cláusula 14, que eu estou produzindo lá o edital. Então, no caso da verificação da indisponibilidade superior, a utilizada no cálculo da garantia física do empreendimento, a energia contratada e respectiva potência associada, deverão ser complementadas mediante. Aí, como já foi mencionado na sustentação oral, que uma das alternativas é a utilização de montantes próprios da energia e potência, da usina destinada ao ambiente de contratação livre, desde que tais montantes não estejam contratados. E o 5.11.2 é que estabelece que outra alternativa é a contratação de montantes de energia e potência proveniente de empreendimentos localizados no mesmo submercado e cuja data da autorga inicial seja igual ou posterior à da usina. Aí, o ponto mais relevante, objeto do questionamento, que está lá grifado, é sem prejuízo do pagamento da penalidade prevista na cláusula 14. O que foi estentado pelo doutor Davi, essa cláusula tem essa previsão. Caso a complementação da energia contratada e respectiva potência associada se dê na forma da subclauso 5.11.1, não cabe a penalidade prevista na cláusula 14. Mais uma vez, reforçando que para o caso 5.11.2, cabe a penalidade ainda que seja feita a contratação. O excesso pela energia não suprida devido pelo vendedor no mês M em razão da ocorrência de indisponibilidade será calculada por... Aí tem a forma que a questão é o PLD máximo, e pleiteia se que fosse o PLD médio, mas é a forma que está lá nesse processo. Do texto contratual, pode-se observar que a verificação de indisponibilidade do vendedor o sujeito à penalidade prevista na cláusula 14. E a energia contratada e a respectiva potência associada poderão ser complementadas nas duas formas expostas nas subclausas 5.11.1 e 5.12.2, que eu já comentei anteriormente. Ademais, verifica-se que a penalidade prevista na cláusula 14, o contrato, só não é aplicada caso a complementação da energia contratada se dê na forma da subclauso 5.11.1, que é a energia própria. Caso o vendedor opte pela complementação prevista na subclauso 5.11.2, como fez a COCAL, estará sujeito à penalidade prevista na cláusula 14 do contrato. A recorrente alega que, como os leilões posteriores teriam tido tratamento diferenciado em face da evolução regulatória, sua situação ficou agravada e que isso seria um tratamento não isonômico. Conforme se alentou, a procuradora em geral equiparar a situação da recorrente à de empresa que celebraram contratos posteriores aos seus decorrentes de obras de outras, ou de certames, seria ignorar que o edital e o CCAR decorrente refere-se a um leilão específico. Em outros termos, cada edital caracteriza uma competição específica e o CCAR dele decorrente é também específico. Nesse sentido, não há que se falar em falta de razoabilidade e coerência na sistemática de aplicação da penalidade, bem como em violação do princípio da isonomia e da retração da norma mais benéfica. Repita-se, cada leilão tem regras próprias, as quais devem ser analisadas em conformidade com os respectivos contratos de compra e venda de energia, ou seja, as peculiaridades de cada contrato devem ser respeitadas. De igual forma, não merece, varia da argumentação, o argumento de que há vício de ilegalidade, que, portanto, a NEL tem o poder dever de rever a sistemática de aplicação da penalidade da Clause 14, com seu afastamento para as hipóteses em que o gerador-vendedor honra o contrato, bem como a de substituir o PLD máximo pelo PLD médio, na forma de ressarcimento pela energia não suprida. No ponto, ressalta-se que, se as regras para o primeiro leilão de energia nova foram mais duras do que as dos leilões subsequentes, não implicam que sejam ilegais. Ao contrário, tratam-se de regras previamente definidas em edital próprio e aplicadas a todos os participantes daquele certame, ou não poderia ser diferente. Regras essas que, conforme já mencionado, devem ser obrigatoriamente seguidas pela administração por força do artigo 41 da Lei 8.666-93. Portanto, por ferir o disposto em contrato validamente celebrado decorrente das regras editalícias publicadas após procedimento de audiência pública, frisa-se que o edital também passou por audiência pública e foi analisado, evidentemente, a sua legalidade pela própria Procuradoria, os pleitos da recorrente revelam-se inadmissíveis e, consequentemente, as penalidades aplicadas devem ser mantidas. Só um comentário adicional, o doutor Davi inclusive mencionou que causou estranheza o fato de eu não ouvir como sugeriu o escritório dele, a Procuradoria e a própria 100. Eu também diria que me causa estranheza em alguns processos que o próprio Davi pretende, muitas vezes, quase que determinar a tramitação dos processos. Isso é uma prerrogativa do relator que houve quem ele achar necessário para formar sua convicção, desde que respeitado o que certamente fizemos, os princípios da ampla defesa do contraditório. Então, eu só vou ouvir quando eu tiver dúvida, porque estou trazendo para o cologeado a minha melhor convicção e, se não antes, na própria sustentação oral, o agente sempre tem a oportunidade de trazer as informações que entender necessárias, porque, senão, não tem fim nunca o processo, porque, cada vez que a Procuradoria ou uma área agrega uma opinião, uma nota técnica, se tiver que ouvir a área, esse processo acaba, vamos dizer assim, não tendo fim. Desde que respeitado, volto a dizer, e no nosso caso a gente preza muito por isso, os princípios do contraditório e da ampla defesa de todos os demais princípios, mas esses em particular, o Dr. Davi mencionou que talvez não tenha sido observado. Certamente foram e essa questão da tramitação do processo, volto a dizer, é uma prerrogativa do relator, no meu caso, e eu não ouvi porque não achei necessário para formar a minha opinião a respeito do assunto. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela COCAL Termoelétrico S.A., mantendo na índica decisão constante do despacho 668-2011, emitido pela Superintendência de Estudos e Mercado, que negou provimento aos pleitos de afastamento do tratamento e da especificação para indisponibilidade prevista no contrato de compra e venda no ambiente regulado, na modalidade de disponibilidade, celebrados pela referida empresa no âmbito do primeiro leilão de energia nova, editado leilão 02-2005-ANEL e cancelamento das penalidades aplicadas decorrente dos referidos contratos. É o voto. Doutor Romeu, jamais pretendi determinar a esta casa a qualquer um dos senhores procedimentos. O senhor sabe do respeito e admiração pessoal e profissional que tenho pelo senhor. O que quis foi formulando uma crítica legítima apontar a justa expectativa do agente, aliás, expressamente manifestada no seu memorial, de que a matéria fosse reapreciada face às omissões apontadas, que a matéria fosse reapreciada pela área técnica competente. Evidentemente, não se coloca em dúvida a sua capacitação profissional, sobejamente conhecida, mas também é sabido que o senhor não tem formação jurídica. E a discussão toda que foi colocada, a omissão que foi apontada, dizia respeito a princípios técnico-jurídicos. Daí, a solicitação de reexame da matéria pela superintendência competente e pela procuradoria. Jamais a intenção de ultrapassar os limites que a lei permite ao advogado e que faça questão de seguir estritamente quer desta tribuna, quer das manifestações por escrito em reuniões com esta agência. Muito obrigado. Em discussão? Bom, senhor diretor, eu sei que um ponto é quanto a preliminar, e acaba que virou uma preliminar essa discussão sobre o trâmite, aí eu vou corroborar as afirmações do doutor Romeu. Quem conduz o processo é o diretor relator. Se o diretor relator entende que deve ouvir uma área ou a procuradoria, ele ouve, se ele entende que não, ele não ouve e submete o caso à diretoria. Se os demais diretores estiverem confortáveis com o voto do relator, a gente vota, quem não estiver confortável pede vista. É assim que procedemos. Então, o fato de um diretor não ter formação jurídica não significa que ele esteja obrigado ou inclinado a ouvir a procuradoria. O diretor pode, embora as razões trazidas pela parte tenham um co-jurídico, o diretor pode entender que aquelas razões não são aplicáveis e ele, com informações técnicas e com o conhecimento regulatório que tem do processo, pode submeter o caso de julgamento da diretoria se ouvir a procuradoria ou se ouvir a área. É assim que temos procedido. Eu mesmo não tenho formação em engenharia em diversas questões técnicas e o submeto sem passar pelas áreas. Então, acho que isso não é... O fato de um diretor ter ou não uma determinada formação não é relevante para o fim que ele vai dar a instrução. Só passar de equipe, depois eu vou te dar um diploma de dinheiro. Vai ser bom, né? Quatro anos, se for o caso, eu faço mais um na UNB e resolvo o problema. Mas, bom, então aqui, quanto ao memorial que o doutor Davi mencionou, essa figura nem é prevista nos nossos regulamentos. A gente costuma recebê-los, como hoje aqui recebemos em mãos, a gente costuma ler, mas isso não nos obriga a tratar deles em relatório. O doutor Davi Valtemberg conhece bem a jurisprudência dos tribunais, os memorials são entregues e jamais são mencionados ou dificilmente são mencionados em relatórios e votos. Eles são entregues em mãos, dificilmente nos autos, as pessoas tomam conhecimento, mas não estão obrigadas pelos procedimentos vigentes a tratar deles em relatório. Então, aqui, doutor Davi, com todo o respeito, o procedimento foi adequado, não causa estranheza o procedimento que foi tomado pelo doutor Romeu. Quanto ao mérito, doutor Romeu, eu percebo o seguinte ponto. O doutor Davi mencionou que como há e como há a previsão de que pode haver a recomposição de lastro, e no caso houve, não faria sentido a cláusula 14 impor o ressarcimento se já houve a recomposição de lastro. É importante pontuar o seguinte, com a recomposição de lastro, o agente afasta a penalidade por insuficiência de lastro prevista no decreto 5.63 e nas nossas regras. Então, é esse o efeito da recomposição de lastro, afastar a penalidade. E também com a recomposição de lastro, o agente libera a receita fixa. E aqui vale lembrar como é que esse contrato se dá. A usina fica disponível, ela tem a obrigação de ficar disponível, percebe receita fixa gerando ou não, e caso seja chamada gerar quando o PLD toca o seu CVU ou ultrapassa, ela então, disponível que está, deve gerar, e aí caso gere, recebe a receita variável. Mas ela tem a obrigação de estar disponível, por isso ela recebe receita fixa. No caso, como ela não ficou disponível, ela tem que promover o ressarcimento, uma vez que ela é contratada para estar disponível. Então, as duas coisas, elas não se confundem e elas não se sobrepõem, elas são autônomas mesmo. A recomposição de lastro libera a receita fixa e afasta a penalidade por insuficiência de lastro, e por sua vez, o ressarcimento ocorre em razão de uma usina que deveria estar disponível quando chamada gerar, não está. Então, acho que não tem aqui qualquer inconveniente na existência das duas clausas, elas devem ser lidas em conjunto. Só tem um aspecto que merece observação, o PLD máximo, embora hoje a gente possa dizer que ele parece excessivo, como mencionado pela Procuradoria, ele foi precificado. Era uma regra constante do edital e assim foi precificado. O que vale mencionar, doutor meu, e aqui não é uma leitura diferente do voto, eu concordo com o voto, o que me chamou a atenção foi essa redução de garantia física promovida pela CCE. Isso não prejudica o encaminhamento do voto, mas como houve essa redução de garantia física e ela vai comprometer o contrato para o resto de sua vigência, talvez fosse oportuno nós determinarmos que a SRG faça uma avaliação se a redução de garantia física foi devida, sem prejuízo de julgarmos. Aqui sairia uma determinação porque, lembrando, caso essa redução se mantenha, e é importante que a gente saiba por que ela ocorreu, esse problema vai acontecer até o fim do contrato. Então, é só uma sugestão de um acréscimo no sentido de que a gente determine que a SRG faça avaliação sobre essa degradação da garantia física para saber se ela foi devida ou não. O contrato, posso esclarecer isso? Porque, realmente, eu fiquei na maior dúvida quando apresentou isso aí, como é que tem a punição mesmo com, eu acho que, bem esclarecido. No contrato, se caso, tem essa redução, mas tem as previsões de como é que você pode substituir ou reduzir ou fazer, como é que você sabe? Isso caracteriza a indisponibilidade, ele tem que recompor o laço, que é o que foi feito, o doutor Avin mencionou isso, mas não afasta o ressarcimento. Então, isso aí ficaria eternamente tendo o mesmo problema. Então, por isso que você falou, uma vez verificado que realmente o zinno não tem aquela garantia física, tem alguma alternativa? Não, com a degradação ela vai ficar sujeita a esse problema. Então, por isso que é importante a gente fazer sempre nesses casos uma avaliação do porquê da degradação da garantia física, porque isso vai se eternizar, isso vai até o final da vigência do contrato. Eu entendi que, desculpa, que a redução de garantia física foi só naquele período. Então, gerações, mas de qualquer forma faz que eu não sei. A minha observação era a mesma do Julião, gerações a maior nos próximos períodos pode recuperar isso aí, mas de qualquer forma é bom ver, porque se for prejudicar o resto do contrato e acontecer isso sempre, talvez seja melhor reduzir o contrato ou coisa desse tipo. É, porque aqui, é uma usina que tem restrição de combustível e tem máquina sobrando. Então, é importante a gente saber por que foi feita essa degradação, porque como ela tem restrição de combustível e máquina sobrando, pode ser que ocorra a degradação pela mesma razão no outro período. É importante saber se ela foi devida, uma vez que pode, ela pode se repetir. Eu concordo, eu incorporo isso até porque talvez não, quer dizer, causa também, assim, chama atenção o fato de ser a CCE que determinou, vamos dizer assim, essa redução da garantia física. Não é isso? E aí, vê a circunstância que isso aconteceu e se, de fato, essa questão foi analisada e exaurida essa análise para ver se essa questão está correta. Isso aí eu realmente não analisei porque aqui isso não foi questionado, isso não foi objeto dessa análise, mas, sem dúvida, a gente pode, eu possa endereçar essa questão aqui. Eu só queria fazer um comentário, não quero estabelecer aqui uma polêmica, doutor Davi, até porque eu, a recíproca também é verdadeira, eu o respeito muito como pessoa, como profissional, por isso que eu fiz uma menção ao seu escritório e não estou falando só desse processo, está certo? Mas, se fui de maneira conveniente, peço desculpa que não era a minha intenção, mas, de fato, a postura, como o senhor chamou, me causou estranheza, a mim também causa estranheza esse tipo de comportamento. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto, Maradão. Também voto com o relator, de tudo, decidiu por conhecer, negar o provimento ao recurso interposto pela cocau termoelétrica, mantendo na íntegra a decisão constante de espaço 6.6.0 em 2011, emitido pela superintestade de estudo de mercado, que negou o provimento aos pleitos, aí relatados, que é o afastamento do tratamento para as eficácia de planilidade previsto no CCAR e o cancelamento de planilidade aplicada em correntes referidos dos contratos. Bom, e vai se incluir o senhor Catonese, a sugestão de que... Eu incorporo essa sugestão do doutor Gilão de determinar que a área, a SIG, no caso, analisa a questão das razões que levou a essa redução, se estão correndo. SIG, está também. SIG.